Oferecendo dinheiro pela calcinha de mulheres na rua. Isso já é em espanhol, eu acho, mas dá pra entender, cara. Ele literalmente oferece dinheiro pela calcinha? É. Por 20 mil, você colocaria esse aparatico, amiga? Não. Não, mas explica isso aqui. Por que ele tá com um consolinho? Não, primeiro ele oferece dinheiro pras mulheres colocarem um consolo que ele controla pelo celular, velocidade, e aí ninguém aceita, aí ele vê que tá difícil, desiste e vai tentar comprar a calcinha usada das mulheres. Não. Pô, mas é lógico que ninguém vai aceitar isso aí, né? Eu já vi um vídeo que uma menina aceitou, véi. Mas eu não sei se é na verdade. São 20 mil, amiga. Não, não. Por que não? Por que não, por 20 mil, não. Pô, 20 mil, a gente pensa que é muito dinheiro, né? Mas é peso argentino. É da Argentina isso aqui? Acho que é, véi. 20 mil pesos argentinos em reais. 562 reais. É, mas pra enfiar lá e tal, não foi. Sim, sim, mas por 20 mil não, é? Amiga, esta é a oferta do dia de hoje. Graças, graças, que esteja bem. Desculpa, amiga. Nota feia. Pois é, tem uma véia e um véio, mano. Uma pergunta. Por 30 mil, não. Me venderia tus panties? Não? São 30 mil? A gente já tá querendo comprar a calcinha dela já. Sim? Ele tá atrás da calcinha. Não é argentina. Mas ele tá falando espanhol? É o que, então? É alguém que é da Argentina e foi pra outro lugar? México. Verdade, né? De lá no México fala espanhol também. Também é muita gracia. Pô, Pio, isso é muito real. Tem gente que quer comprar calcinha usada de mulher, véi. E foi uma mina num podcast e ela falou que o cara pedia pra ela passar a semana inteira usando a mesma calcinha sem lavar pra depois vender pra ele. Que ele pagava, tipo, mil reais. Porra, tem um contato com esse cara aí? Desculpa, amiga. Por 40 mil, te colocaria este aparato? Não. Se ele é pronta, ele aumenta um pouquinho mais de dinheiro, talvez. Mas não. 40 mil, não. Mais dinheiro. Por mais dinheiro, eu enfio isso aí na minha chuta. Desculpa, amiga, uma pergunta. Caralho, todo mundo, até a senhora aí. Uma senhora, véi. Me venderia tus panties? Por 50 mil, tu venderia tus panties, que deve ser calcinha. Não? Não. Por quê? São 50 mil. Valem mais? Claro. Vale, graças, graças. Bueno. Desculpa, amiga, uma pergunta. Por 70 mil, venderia tus panties? Não. Não, por quê? Não, porque meus panties são mais caros. São 70 mil. Elas não falam não, porque isso é um absurdo. Não, porque é mais caro. É só usar uns calcinhas caras, véi. Ui, ui, ui. Não, 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 não. Vale, vale, graças. Bueno. Desculpa, amiga, uma pergunta. Por 80 mil, tu venderia tus panties? Que panties sinical? Não tem? Já tá sem? Roçando o jeans lá? Ah, meu Deus. Ah, 80 mil, te los perdiste, graças. Desculpa, amiga, uma pergunta. Por 210 mil pesos, me venderias tus panties? Oi, não, en serio? Esse aí é o tal do Messi? O pessoal falou da Copa? En serio? 210 mil, já. Não. Não, anima-te, são 200. 200 mil pesos. Pô, 200 mil? Aí já escala, né? 200 mil pesos em reais. Eu acho que é peso argentino mesmo, cara, não é não? Pô, 5 mil reais? Não, acho que não é também não, véi. Pô, qual é a água? É Paraguai, um dinheiro mais desvalorizado aí. Paraguai. 140 reais, aí faz sentido. Mas, pô, 20 mil pesos dá quanto? Porque a mulher recusou. 20 mil pesos dá o quê? Uns 30 centavos? Não sei, por aí. Imagina que é um, dois, três, quatro, cinco, seis papel. Não, mais, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis papel. É 210 mil, aí está a queratina. É Colômbia, burro. Não, tu fala como se eu fosse o maior entendedor de sotaque espanhol, né? Vou perguntar pra Bruna se ela venderia. Ô, Bruna! Vem cá! Ó, se chega um estranho em você, ele chega assim e fala você assim, ó, 200 reais pra tu me dar a tua calcinha. Tu daria pro estranho? Por quanto daria? É, aleatório da rua. Calcinha usada. 5 mil, 5 mil! 5 mil! Aí sim. Vai aparecer as propostas aí na DM depois. Eu estou com o pessoal do dia. Não, foi de real, né? Ah, bom, então, dê-me. Bom, agora que foi. Sim? Listo. E você daria pro estranho? Minha calcinha até de graça, pô. Vamos fazer uma vaquinha. Ela aceitou! Ela foi no trabalho dela pedir pra ela tirar a calcinha. Agora sim, Tiago, é recebimento de seus pantinhos. Ui, rosadinho! Estão para uma noite passada. Jesus amado. Que estes bem, graças. Graças! E que sopa a banda, não pensei que... Ai, olha onde a gente chegou, velho. Olha, olha onde... Em que nicho a gente tá, rapaziada? Vai o comprador de calcinha. Se você ver este homem na rua, saiba que ele está capturando calcinhas de mulheres. Se não compra pra cheirar, será, velho? Cheirar a calcinha das minas? Eu acho que ele compra só pro vídeo mesmo, né? Pô, vamos ver o que que tem no meu watch aqui. Ela teve um caso com um padrasto, mas nunca pensou que isso aconteceria. Oito minutos, tá? Pra gente ver. Acabei de achar, rapaziada. Vamos ver qual é. E olha o nome do canal que posta esse tipo de coisa. Matuto na Cozinha. É culinária. Oi, gringuinho. Você sabe onde está no celular? Eu não acho que foi nada. Que saco. Não, eu não tenho nada. Não tenho. Ah, achei. Ela guarda o celular de trás da televisão. Né? Vai ninguém roubar? Chegamos no cartório. A mamãe só não ficou feliz, porque eu queria muito que você estivesse lá. Filha, o que é isso? Tá tudo bem com você? Não, não tá nada bem. Eu já falei que eu não quero ele aqui dentro dessa casa. Eu não gosto dele. Quantas vezes eu vou ter que repetir isso? Você vai ter que aceitar isso, Alana. Não, eu nunca vou aceitar isso. Ele nunca vai tomar o lugar do meu pai. Olha, mas eu não quero tomar o lugar do seu pai. Me solta. Não encosta em mim. Até parece que eu quero ser pai de uma desgraça dessa. Imagina, ele fala isso. Volta aqui, Alana. Me escuta, garota. Eu não quero saber mais disso. Me deixa. Me respeita, garota, que eu sou sua mãe. Volta aqui, Alana. Volta aqui agora. Olha, calma. Vai passar. Isso é só uma fase. Não, meu amor. Fica calmo. Olha. A mulher é tão nova com cara tão velho. Esse velho aí parece que toma umas cachaça. Vai dar um certo. Parece. Você é o máximo, meu amor, te amo. Eu preciso dar um jeito de acabar com o relacionamento desses dois. Isso não pode ficar assim. Isso não pode. Eu vou dar um jeito. Preciso acabar com isso logo. Poxa, porque filmou o... O anúncio. O anúncio aí. Não pode. Eu vou dar um jeito. O anúncio. Preciso acabar com isso logo. Pelo menos anúncio. Eu acho que é só pra mostrar que ela tem. Oi, gringuinho. Você sabe o que está no celular? Eu não acho por nada. Que saco. Não, eu não vi nada, não. Eu entendi o que que é... Não, mas foda que esse... Achei. Eu quero falar de uma coisa ali, mas não dá, mano. Muito obrigada. Não fica num ângulo melhor. Aqui, ó. Aqui tá bom. Eles têm um suporte pra televisão, mas eles botam TV aqui. Fica mais baixo. Oi, mãe. Oi, filha. Senta aqui do lado da mamãe, irmão. Gringo, faz favor, pega a panela pra mim. Safada. Tá bom. De onde você tá vendo esse vídeo? Santa Catarina. Desculpa, desculpa, desculpa. Não, não queria receber desculpa, não. Não, você sabe o que viu. É, é. Ah, foi mal. Desculpa. Que coisa de confortável. Vem aqui. Não, mãe. Calma, calma. Sua mãe tá em casa. Minha filha, tá tudo bem? Eita, lasqueira. O que você vai ver dele, né? Filho, não fale com isso. Agora tá ficando tudo melhor entre a gente, entre vocês dois. Eu lutei, eu lutei. Ah, filha, não esquece. Hoje é um jantar que eu combinei com você, de você vir trazer seu namoradinho, viu? Ah, mãe, tá bom. É sério, Alônia, eu quero muito conhecer seu namorado, viu? Eita, mano. E você, amor, tá do fome? Sim, amor, tô morrendo de fome. Tem uma novidade pra você. Namoradinho da Alana vem hoje. Nossa, que ótimo. Até que enfim, a gente vai conhecer ele. Pois é, é verdade. Nossa, é difícil, viu? É, amor, você sabe como são... Ela tava feliz e de repente achou difícil. É, mas pelo menos deu certo, né? Isso. Alana, deixa eu te perguntar, filha. Não era hoje que a gente tinha combinado de você trazer seu namorado aqui? Ah, mãe, isso é um problema no trabalho. Não vai poder vir. Na próxima semana ele vem. Hum, sei não, hein, Alana. Tô de olho, hein? Eu e o gringo tá doido pra conhecer ele, saber a família dele. Eu acho que ele é um personagem corriqueiro nas skets. Porque eles chamam pelo nome. Fala o gringo, aí ela falou... Oi, gringrinho. Procedência, sede boa. Olha, ela tá com um colar da Versace. Ao menos é pra ser, né? Procedência, sede boa, indo, filha. Será um prazer conhecer. Meu Deus do céu. Ih, olha aí. Nesse momento ele devia estar pensando nisso aqui, Maicon. Boa noite, moça gostosa, dona deste monumental par de coxas. Por favor, sempre que você tiver essa libido, esse tesão que percebi hoje a ponto de pegar no meu... Enquanto eu dirijo, pegue a vontade, pegue, esfregue, se possível, pegue um pouquinho. Tá bom, tá bom. Ai, ai, ai. Amor, eu já conversei com a Alana. Ela disse pra mim que é um rapaz trabalhador, que tem caráter. Sério, amor? Você conversou com ela, falou com ela sobre isso? Você tava tão preocupado, tão preocupado. Não, amor, pode ficar calmo. Amor, você é maravilhoso. Não, amor, pode ficar despreocupado, viu? Será que é só coisa que tá botando na sua cabeça e tá tirando... Botando na cabeça. Bota na cabeça. Alana, onde que você vai? Ah, eu vou sair com as amigas minhas. Ah. E seu namorado vai tá lá? Ah, só vai tá eu e as meninas. Curta o marido aí, tá bom? Deixa eu. Tô de olho, hein, Alana. Eu já teria mandado essa menina arrumar um trabalho faz tempo. Alana, que bagunça, gente. Nossa, mas essa alana é bagunçando demais. Olha isso aqui. Quando é que vai aprender a ser uma pessoa mais organizada, gente? O que é isso? Meu Deus. Alana tá grávida. Meu Deus. Meu Deus do céu. Eu preciso falar com essa menina? Não, não acredito que é o que eu tô pensando, Michael. Não é o Espírito Santo. Alana. Alana, filha, eu preciso que você venha embora agora. Ai, o que é, mãe? Alana, eu... Deu pra botar um efeitinho, né, na voz. Cara, era só mandar um áudio, tá ligado? Já ficaria melhor, tá ligado? Aí ela falou ali do lado dela, assim. Você vem embora agora. Olha lá. O que é, mãe? Alana, eu quero que você venha embora agora. Não, mãe, eu não vou. Vou continuar aqui com as minhas amigas. Alana, eu preciso conversar sério com você. Eu não vou, vou continuar aqui. Depois a gente se fala. A Dima 0193B1 pelo Prime. Horas depois. Fala. Alana, eu quero saber o que que é isso aqui. Me mandou você mexer nas minhas coisas. Alana, você tem a intenção do que você fez com a sua vida. Minha filha, você acabou com a sua vida. Eu não tenho que se meter na minha vida. O que que tem? Não, Alana... O que que tem? Tem um filho, né? As coisas não são assim. Acabou com a vida da mãe, não tá vendo não? Que desgraça é a filha dela aí? Alana, você tem noção de que você ainda é tão jovem, Alana. Você não sabe nem o que que você tá falando, menina. Eu acho que a senhora tá certa. A senhora não devia tá mexendo nas minhas coisas. Cadê seu namorado, Alana? Não te interessa. Eu quero esse garoto aqui, hoje, na minha casa. Ai, tá, tá bom, mãe. O cara no chat falou que é um teste de Covid. O cara no chat falou que é um teste de Covid. O que que foi? O que que aconteceu, velho? Antes eu fazia um carinho em você e você adorava. Não encosta em mim. Tá, tá, tá bom. Eu não vou encostar em você, não. Mas me fala que você já achou alguém pra assumir essa criança. Cadê o namorado? É assim, né? Já achou alguém pra assumir a criança, né? Como se tivesse uma fila de pessoas pra isso, né? Não, deixa eu assumir tua filha aí e te pagar uma pensãozinha. Eu não vou apresentar ninguém, você que vai assumir ele. Olha que porra. Eu não vou assumir criança nenhuma, não. Você trata de arrumar uma pessoa pra seu pai desse seu filho. Eu não vou, eu não vou. Você quer que eu grite, que alguém ouvir? Ah, é? Então você vai tirar essa criança. Você tá me ouvindo? Você me gravida e agora você faz isso. Cala a boca, garota. Eu não vou assumir menino nenhum, criança nenhuma. Você tá me ouvindo? Eu não vou assumir criança nenhuma. Vai arrumar um pai pra essa criança, que eu não vou assumir. Como é que é? Eita! Eita, lasquira. Eu só tava tendo uma conversa com ela. Mãe, ela abusou de mim, mãe. Mentira, é mentira dela. O que ela tá falando pra você aí, é tudo mentira. Imagina os vizinhos ouvindo isso, tem que falar assim, não, não, é esquete. É pro Face. Eu vou embora mesmo, tuas loucas. Mãe, eu não quis andar com a senhora. Desculpa, ele me ameaçou. Ai, minha filha. Ai, como que eu permiti um trem desse vídeo? A cidade chegou esse vídeo. Ai, perdão. Eu não sabia. Ai, filha, isso nunca mais vai acontecer. Eu nunca mais deixo nenhum homem entrar aqui dentro de casa. Tá bom, mãe. Obrigada. Eita! Não dá ideia, não, véi. Mano, mas o maluco também foi escroto, né? Pedindo pra mina tirar o filho e tal. Não, pedindo pra um aleatório assumir. Não, vê alguém aí pra assumir essa porra aí, véi. Não, vê alguém aí pra você. É um aleatório assumir. Não, vê alguém aí pra você. Não, vê alguém aí pra você. Obrigado.